Seja muito bem-vindo ao quadro Pátria em Foco. Eu sou a Tepe Ferrari e este é o seu canal Vista Pátria. Ah, e não vai esquecer, hein? Curta, comente e compartilhe para que a gente atinja muito mais pessoas. Bora lá para a entrevista? Eu fico naquele desespero, não por causa das contas e dos meus boletos, é porque o que vai ser da vida dessas pessoas se alguma coisa acontecer e eu tiver que provavelmente fechar a escola no momento de crise, que quem perder o emprego agora ficará pelo menos um ano sem ser chamado para uma entrevista de emprego. Então eu vejo que o governador, ele fala muito assim, que ele é médico, 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 né? Mas não se preocupa com a saúde que vai entrar em declínio com essa crise econômica. Então ele não está tendo uma visão muito holística, o nosso vaqueiro aqui de Goiás está com uma visão muito bitolada e eu quis usar um pouco da visibilidade do meu canal para levar isso para a população. E parece que deu certo, chegou até ele e ele ficou meio chateado. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Tefi Ferrari e hoje vou fazer uma entrevista com uma pessoa mais do que especial nesse cenário aí que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo também, né? O meu entrevistado de hoje é o Gustavo Geyer, ele é empresário, professor há 21 anos, tem uma escola de inglês lá em Goiânia e nas horas livres ele faz alguns vídeos aí sobre o cenário político nacional e internacional lá no canal dele que é o Papo Conservador. Então, para abrir aí os trabalhos, eu gostaria que você, Gustavo, desse um oi aí para a galera, se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Oi, Tefi, boa tarde. Muitíssimo obrigado pelo convite, participar aqui do Vista Pátria, um canal que eu já admiro e acompanho. É uma honra para mim poder participar. Então, eu vim aqui contar um pouco do que está acontecendo em Goiás, especificamente em Goiânia, porque também o governador daqui é tão ditatorial quanto o governador de São Paulo e Rio de Janeiro. Parece que Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo criaram o trio, né? Eles querem criar talvez uma ditadura dos três reis, né? O que está acontecendo no nosso Brasil hoje em dia. Como você mesmo disse, eu sou um professor há 21 anos, tenho uma escola, tenho uma pequena empresa aqui em Goiânia que está sofrendo muito com essa quarentena. A gente, nós estamos correndo sérios riscos de talvez ter que demitir pessoas e pessoas que estão trabalhando comigo há mais de dez anos, que não são nem colaboradores, são como se fosse a minha segunda família. E por isso eu decidi ir usar a visibilidade que eu tenho no YouTube pelo canal Papo Conservador para poder pedir para que o governador tenha um pouco de bom senso, né? Que ele não enfoque, que ele não destrua completamente a economia do nosso Estado. E quando eu falo em economia, eu não estou falando em dinheiro. As pessoas colocam muito essa vertente, não, eles se preocupam com a economia. Economia é saúde. Um exemplo que eu dou constantemente, é uma grande amiga minha que trabalha para mim lá na escola, que acabou de ter um filho e o marido está desempregado. Então, eu fico naquele desespero, não por causa das contas e dos meus boletos, é porque o que vai ser da vida dessas pessoas se alguma coisa acontecer e eu tiver que provavelmente fechar a escola no momento de crise, que quem perder o emprego agora ficará pelo menos um ano sem ser chamado para uma entrevista de emprego. Conta um pouquinho para a gente aí sobre esses dois casos aterrorizantes que aconteceram aí na tua terra, né? E que mexeram bastante com a gente. Na semana passada, um vídeo viralizou na internet que foi de uma senhora que ela estava falando, poxa, eu tenho uma mãe idosa, eu preciso sair de casa para eu levar alimento para minha mãe, para eu comprar remédio, para eu conseguir fazer as atividades porque nós somos sozinhas. E esse vídeo chocou muito as pessoas, as pessoas ficaram realmente chateadas, sentiram a dor daquela senhora e você procurou ela, né? Conta um pouquinho sobre esse caso e também sobre o caso de um jornalista espancado aí. Conta para a gente. Isso que terrível. Bom, primeiramente o caso dessa senhora. Eu tentei encontrar ela, usei todos os meus contatos aqui no Estado, mas pelo que eu entendo, ela é uma senhora que não tem redes sociais, é uma tiazinha que nem em WhatsApp aparece que tem. Ela é uma pessoa que cuida da sua mãe idosa de 80 anos e que ficou muito fragilizada com essa questão da quarentena, porque ela é uma daquelas pessoas que precisa de trabalhar para sobreviver, para ganhar trabalho um dia para poder comer no outro. É uma pessoa humilde, muito humilde. E o que ela fez? Foi um erro, inclusive, que eu cometi no meu vídeo. Eu recebi as informações primeiramente, que era de Acreúna, mas não é de Acreúna, é de Caldas Novas. Primeiramente, Goiás é uma cidade que tem Goiânia, Goiânia é um estado que tem a cidade de Goiânia, que é uma cidade evoluída, tem mais de um milhão de habitantes, mas a maioria das cidades de Goiânia são muito pequenas e muito humildes. São cidades onde o comércio não funcionar no dia, depois de três dias as pessoas já estão passando fome. Então essa senhora, ela é de uma cidade daqui, chama Caldas Novas. É uma cidade razoavelmente grande. Ela tem, se eu não me engano, 40 mil pessoas. Ela foi às ruas simplesmente expressar a opinião dela. Então a mídia já tentou criar toda uma narrativa de que ela não estava seguindo as diretrizes da quarentena, mas a verdade que eu fiquei sabendo, por várias pessoas que moram em Caldas Novas e estavam ao redor, é que ela estava na rua simplesmente falando, pessoal, a gente tem que voltar para o trabalho, se a gente não trabalhar, é aquilo que nós falamos nas redes sociais, essa senhora estava falando nas ruas. A diferença é que ela não tem uma plataforma, não tem conhecimento de tecnologia. Ela estava fazendo exatamente o que nós fazemos. que se uma parte da sociedade não colocar a economia para funcionar, o prejuízo que a gente vai ter futuramente vai ser muito maior do que o coronavírus, do que a peste chinesa. E o que acontece? A polícia, seguindo o decreto do nosso governador, pegou essa mulher, uma senhora, deve ter em torno de 60 anos, jogou ela no chão, a algemou. E isso enquanto ela falava, por favor, você não tem mãe, não, eu tenho uma mãe de 80 anos, eu preciso cuidar da minha mãe. Esse vídeo realmente tocou os nossos corações. Porque, assim, poderia ser a minha mãe, poderia ser a sua mãe, sofrendo na mão de uma polícia que está simplesmente seguindo um decreto do governador, do nosso ditador de Goiás. E aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu resolvi fazer um vídeo. E, junto com esse vídeo, eu fiz um vídeo também de um jornalista que estava fazendo uma cobertura da carreata que teve há dois domingos atrás aqui em Goiânia, no centro da cidade, que é a Praça Cívica. Era uma carreata das pessoas pedindo para que o comércio voltasse a funcionar, seguindo o isolamento vertical. Não é nenhuma pessoa alucinada que não está nem por coronavírus, não. Era simplesmente isolar o grupo de risco e aqueles saudáveis pudessem voltar a trabalhar. Isso é óbvio. Até mesmo para que os insumos necessários para a manutenção da vida do grupo de risco pudessem continuar sendo produzidos. E o que acontece? Dois seguranças do Ronaldo Caiado espancam esse jornalista. E uma câmara de vigilância de um dos prédios ali perto filmou isso. Porque eles pegaram o celular do repórter e parece que estragaram o celular, mas uma câmara de segurança filmou. E foi uma coisa, foi tão truculento, foi tão violento, que parece que nós voltamos para o tempo feudal. Se você não obedece o senhor do engenho, ele manda os capangas dele te quebrar os seus dedos. Esse cara foi espancado de uma maneira tão vil, tão feroz, que eu coloquei também no vídeo. Resumindo, para resumir a ópera, Ronaldo Caiado, eu postei esse vídeo numa sexta-feira. Olha como a máquina funcionou como nunca antes na história do Brasil. Eu postei o vídeo na sexta-feira. Na segunda-feira, ao meio-dia, o interfono aqui do meu apartamento toca, era o oficial de justiça e um agente da polícia com uma intimação. Uma intimação na qual eu deveria estar na delegacia naquele mesmo dia, às quatro horas da tarde. Então, repare o espaço de tempo entre eu postar o vídeo e estar na delegacia. Foram três dias. Foi sexta, sábado, domingo, segunda-feira eu estava na delegacia. Eu nunca vi a máquina do Estado funcionar de uma maneira tão rápida, tão celere assim. Mas, claro, estava funcionando o governo, porque o governador estava usando a máquina em seu favor, atacando um cidadão que estava expressando a sua opinião. Então, o que acontece, o que eu acho que é a ironia de tudo, do Tef? É porque o governador fala o tempo inteiro. Você nunca vai ver o governador daqui fazer um discurso sem repetir eu sou médico e como médico, porque eu sou médico. Primeiro que isso é mentira, ele não atua na medicina há mais de 40 anos, ele foi médico há 40 anos atrás, mas ele quer usar isso o tempo inteiro como autoridade. Aquela pessoa que acha que ser médico, você é melhor que os outros. O que já é triste uma pessoa que pensa assim. Mas o que acontece é que o médico manda todo mundo ficar em casa por causa da quarentena e coloca o Estado para me tirar de casa, me levar para uma delegacia que estava fechada com o cadeado. Ou seja, ele mandou a delegacia abrir para o meu caso, sendo que no decreto dele só seriam recebidos depoimentos de pessoas que sejam acusadas de estupro, assassinato e latrocínio. Então, peraí, ele está me igualando, ofendeu o governador para ele, é a mesma coisa como se eu fosse um assassino, um estuprador, porque ele mandou abrir a delegacia naquele dia só para me receber. E qual foi o crime hediondo? Que crime foi esse pavoroso que eu cometi? Eu simplesmente mostrei as atrocidades que eles estavam fazendo no meu Estado. Aí ele me aglomera numa sala com cinco pessoas, ninguém com máscara, ninguém com luvas, não tinha álcool e gel. Um médico me colocou numa situação dessa. Um vídeo mostrando, pô, a delegacia está fechada e eu vim aqui e de repente a delegacia está aberta. Então, vejam só como o Estado está funcionando, né? a agilidade do Estado para esta determinada situação. E Gustavo, conta um pouquinho para a gente como é que você se sentiu em relação a isso, né? Porque lá nesse último vídeo que você fez sobre essa situação, você estava bastante abalado e preocupado também, né? Porque foi uma coerção, né? Gustavo, foi algo que a gente espera aí de ditaduras, de governos comunistas, né? A gente espera algo assim lá na China, a gente espera isso, né? Então, chegar isso no Brasil desta forma assusta muito a gente, né? Então, como é que foi aí? Quais foram as orientações dos teus advogados? Eu vi que você foi com dois advogados, como é que foi? O que que deu disso? Olha, quando eu cheguei lá, Tef, e o meu advogado disse para mim, ele me chamou, antes de entrar na delegacia, no alpendrezinho da delegacia, ele parou e falou assim, Gustavo, é o seguinte, o negócio é sério, quem te chamou aqui, quem é o responsável por essa intimação é o governador? Eu falei, você está brincando, né? Porque eu sabia que era alguém importante, né? Eu achei, inclusive, que poderia ser alguém do TJ, aqui do Goiás, porque eu fiz um vídeo também sobre o aumento do auxílio alimentação e recebi algumas mensagens no WhatsApp bem ameaçadoras, então, assim, eu estou caçando, meus inimigos são bem grandes, parece, né? Então, eu não sabia quem era, quando ele me falou que era o governador, eu falei, não, não é possível, não é possível que o cara ia fazer uma coisa, me tirar da minha casa na quarentena para vir aqui só para me ameaçar. Eles me deram duas opções, Tef, as opções eram o seguinte, ou eu faria um vídeo de retratação e apagava o vídeo que já estava publicado, ou então eu sofreria as consequências legais. Aí, eu olhei para o meu advogado e ele falou assim, Gustavo, você escolhe, você que decide, mas ele fez uma sugestão. Só que isso que está acontecendo com você, Gustavo, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi acontecer na minha vida como advogado. o cara está colocando a máquina para te silenciar, a máquina estatal para te silenciar. Isso é ditadura. Se você for olhar a definição de ditadura, você vai achar esse trecho lá. Quando o Estado silencia e censura a livre expressão ainda te leva para a delegacia. Então, eu falei, cara, eu não vou retratar, falei para a delegada, eu não vou fazer retratação, vamos dar sequência. Só que eu fiz isso, Tef, sabendo que eu estaria entrando numa situação tanto quanto perigosa, porque a família Caiado em Goiás, ela tem um histórico. Aí já não é eu que falo, aí são relatos de centenas, milhares de pessoas que conhecem todo o histórico da família Caiado, que é muito parecido com o da família Gomes, Ciro Gomes, que eu acho que não precisa nem falar, mas, incrivelmente, pessoas que se erguem contra essa família não têm uma sorte muito boa. Coincidentemente, coisas ruins acontecem com essas pessoas. Então, eu fiquei com medo, mas, mesmo assim, eu não deixei que o medo determinasse meu comportamento. Eu falei, não, se a gente começar a baixar a cabeça agora para pessoas como essa, é um caminho sem volta. Várias outras pessoas podem fazer a mesma coisa e a gente perde a nossa liberdade de expressão. E nós estamos perdendo, sim, a nossa liberdade de expressão. A gente vê isso nas redes sociais, Twitter apagando posts que falam alguma coisa contra o confinamento, a gente está vendo páginas do Facebook caindo. Então, a gente tem que começar a se erguer, nós temos que nos erguer contra isso daí. Eu decidi fazer essa ação. Só que, não vou mentir, eu fiquei com medo. Então, eu cheguei em casa e pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para me resguardar. Eu fiz um vídeo explicando a situação, falando exatamente o que tinha acontecido, porque, tendo essa visibilidade, eu raciocinei assim, tendo essa visibilidade, talvez essa pessoa pensaria duas vezes antes de fazer alguma coisa, porque eu sou casado, eu tenho dois filhos adolescentes, teve momentos que eu me arrependi de não ter retratado, mas depois eu pensei, não, cara, a gente não pode, se eu ceder, o que vai ser da nossa democracia? Então, eu senti muito medo, mas não deixei que o medo determinasse as minhas ações. E agora estamos aí, e ele, cada vez mais, continuando fazendo uma besteira atrás da outra, mais uma ação ditatorial atrás da outra, tem, são dezenas aqui que nós podemos ver, nós acabamos de descobrir, por exemplo, que existe uma máfia do DEM aqui em Goiás, não sei se você viu o meu último vídeo no canal, onde eu mostro que foi interceptada a conversa de uma servidora pública sendo coagida e ameaçada pelo primo do Ronaldo Caiado a se filiar ao DEM, porque eles precisam alcançar aquela cota, né, de mulheres filiadas e também candidatas à vereadora, ameaçando a servidora pública na cidade de Jussara, aqui em Goiás, se ela não se filiasse, ela perderia o emprego. Essa mulher, com uma coragem assim, louvável, recusou isso daí e perdeu o emprego. E na gravação, você vai poder ver quem quiser ir lá no meu canal, se você quiser, até envio pra você, Tef, é o primo do Ronaldo Caiado que tá fazendo isso. Gente, como é que tá aí na tua cidade, nas cidades aí vizinhas que você tem alguns relatos, o que que tá de pior, o que que tá acontecendo? As pessoas, elas tão saindo, elas não tão saindo, o que que tá acontecendo nessa quarentena? tá horizontal, tá vertical? Fala tua opinião sobre essa quarentena, comenta um pouquinho de tudo isso pra gente. Bom, a situação aqui em Goiás, no início da semana passada, você andava nas ruas e não via ninguém, né, estava tudo fechado, que foi um daqueles grandes erros, foi uma ação extremamente inconsequente do Ronaldo Caiado, e eu acho que acontecia em outros estados também. Eles não pensaram nas consequências desse decreto onde eles mandam fechar tudo. Por exemplo, os caminhoneiros estavam passando fome nas estradas, porque os governadores mandaram fechar todos os restaurantes à beira da estrada, todas as lojas que vêm de autopeças, as borracharias, as mecânicas. Isso aconteceu com que os caminhoneiros ficassem isolados nas estradas do nosso estado. Não só isso, ele fechou as fronteiras do estado. Aí, essa é a comprovação de que ele pode ter sido um bom médico, mas é um péssimo gestor público. Porque ao fechar as fronteiras dos estados, Goiás, nós estamos no meio do Brasil. Ou seja, um estado, por exemplo, de São Paulo, que quiser enviar alguma coisa para a Amazonas, um respirador, um leito, comida ou remédio, não conseguiria chegar até lá, porque as estradas do Goiás estavam fechadas, porque o nosso coronel, o vaqueiro, de acordo com a lista do Odebrecht, o vaqueiro de Goiás não deixava isso acontecer. Então, veja, Tef, como é uma ação completamente inconsequente, irresponsável, onde ele simplesmente quer mostrar o seu poder e não pensa nas consequências dessa martelada, desse decreto que ele deu. Caminhoneiros nas ruas passando fome. Ao perceber a besteira que ele tinha feito, o que ele fez? Ele mandou liberar os restaurantes a beiras de estradas e alguns outros estabelecimentos que se consideram essenciais à vida. Mas é essa frase que me deixa muito, muito indignado. Ah, só vai poder abrir agora os serviços e empresas e o trabalho essencial à vida. Tef, eu tenho uma escola de inglês. Aprender inglês agora é essencial à vida? Não, não é, certo? Mas é, é pra minha vida, é pra vida da minha família, é essencial pra vida das pessoas que trabalham na escola. O cara que vende churros na porta da escola do seu filho, você acha que vender churros agora é um trabalho essencial à vida? Pergunta pro cara que vende churros, se ele ficar sem vender quatro dias, o que vai acontecer com a vida dele? Todo trabalho é essencial à vida. Então a gente tem que parar com essa mania de pensamento raso, essa visão binária de baixa resolução da sociedade, de achar que trabalhos essenciais à vida são apenas o trabalho que mexe com a saúde, as drogarias, né, ou como a OMS mesmo fala, né, que a mídia é essencial à vida. Olha, o trabalho daquele cara que vende churros é muito mais essencial à vida dele do que o trabalho dos âncoras, dos repórteres da mídia que te falam pra ficar em casa, colocam histeria no seu coração e depois saem pra passear na praia de Copacabana, que é a cúmulo da hipocrisia. Então agora eu tô percebendo, Tef, que os estabelecimentos aqui em Goiás estão começando a abrir. Eles estão abrindo de pouco em pouco, mas estão abrindo. E há uma percepção de que o Caiado percebeu que ele fez uma besteira e não está mais mandando que a polícia entre nos estabelecimentos e feche, porque ele está percebendo que a população está contra ele. Então agora, pro âmbito nacional, ele quer passar a imagem de que ele tem tudo sobre controle. Mas eu vou te falar que aqui em Goiás ele já perdeu o controle completamente. Eu estava andando hoje nas ruas e estava parecendo um dia normal. Eu podia dizer assim que 40% dos estabelecimentos estão abertos, mas de acordo com o decreto eram pra estar fechados. A questão é que o povo decidiu que se não abrir vai morrer de fome. Estão trabalhando uma grande parte da nossa cidade. Caiado, o vaqueiro perdeu as rédeas do seu governo. E com certeza esse vai ser o último governo dele, assim como será também o último do Itzel e o último do Dória e de vários outros que estão sendo oportunistas nesse momento. E uma das frases que muito tem sido comentadas é que a doença ela cancelará mais CNPJs do que CPFs. Então, na tua visão, o que você poderia sugerir? Você acha que a gente deve fazer sei lá, uma ucranização? É muito complicado e a linha é muito tênue, é muito perigoso até a gente falar sobre alguns pontos, alguns vieses dessa ucranização. Mas você não acha que de repente o povo tem que sim fazer a mesma coisa que fez lá no passado? Não é pelos 20 centavos, sabe aquela coisa? Então assim, vou me desprender de movimento e eu vou porque eu preciso, porque eu quero lutar. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, está sendo organizado várias manifestações aqui de grupos de empresários aqui em Goiânia. A minha sugestão é que, quando a gente usa a palavra empresário, existe, por causa da doutrinação que nós fomos submetidos ao longo das últimas décadas, existe no ideário coletivo essa coisa de tio Patinhas. O empresário, aquela pessoa que mora no condomínio fechado, que tem carro doando, não gente, empresário, o cara que tem um carrinho de picolé e sai na rua para vender o picolé, ele é um empresário. Ele é um empresário. O cara que vende churros é um empresário, ele está empreendendo para poder ganhar o próprio sustento. Então, primeiramente, tem que tirar isso da mente, que o empresário é aquela pessoa rica, é milionária e que não, eles aguentam, não, não é assim. A minha sugestão é que a gente precisa de mais informação. A gente tem que diminuir o nível de histeria. O Brasil está vivendo um momento de fobia agora, porque a mídia que a mídia nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora. Olha como o cenário em que nós estamos é o cenário ideal para a grande mídia brasileira. Você, meu amigo, está trancado dentro da sua casa o dia inteiro. Com certeza, você passa o dia inteiro ou olhando para essa tela ou para a tela da televisão na sua casa ou para o seu laptop, apenas consumindo notícias da mídia. Nunca a mídia teve uma audiência tão grande. Você acha que ela vai abrir mão dessa mina de ouro que caiu nas mãos dela tão facilmente? A única maneira que nós temos é lutar contra essa falácia, essa narrativa que é empurrada na nossa goela constantemente. A gente vai conseguir isso através de informação. Então, a minha sugestão é estudar, saber, ter realmente argumentos baseados em fatos, em estudos de que o coronavírus é sim uma epidemia, não é tão letal, não vai destruir o mundo. E estudar também para perceber que as consequências da crise vai matar mais pessoas do que o coronavírus. Basta você saber que a crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos e reverborou no mundo inteiro, ela matou 500 mil pessoas em dois anos. Foram 250 mil pessoas por ano que morreram por causa daquela crise. Então, o que eu quero deixar bem claro é que qual é a minha sugestão? Como a Tef mesmo disse, eu não vou falar para ninguém ir para a rua, eu não vou falar, eu não quero quebrar nenhuma lei aqui, mesmo porque o governador já está esperando eu fazer um deslize para me jogar na cadeia. Porque aqui está desse jeito, a gente solta os bandidos e prende os trabalhadores. Esse é o Brasil que a gente vive hoje. Então, cuidado se você for sair na rua para trabalhar, porque hoje isso é um crime. Melhor você sair na rua para roubar, para saquear, para machucar as pessoas, que aí você está tranquilo. Aí vai vir os direitos humanos, aí o decreto vai funcionar a seu favor, você não vai poder ser preso. Então, a minha sugestão é se vamos nos munir de informação. É só através da informação que a gente vai conseguir vencer essa batalha. Até o ponto que a maioria das pessoas estiverem informadas, conscientes de que elas estão sendo usadas num tabuleiro político para dar mais poder àqueles que já estão ocupando poder. E aí a gente vai para as ruas. Quando todo mundo, quando a maioria estiver consciente disso, nós iríamos para as ruas e falaríamos, chega, se nós não voltarmos a trabalhar, meus filhos já estão passando fome, os filhos das pessoas das mais pobres estão passando fome. A gente tem que voltar para o trabalho de uma maneira consciente, separando o grupo de risco. Aqueles que podem trabalhar, estão saudáveis e no seu dia a dia não convivem com ninguém do grupo de risco ou não tem alguém do grupo de risco que dependa da sua presença, vá trabalhar, vamos produzir, o país precisa agora mais do que em qualquer outro momento da nossa história. Então a minha sugestão é estudar para trazer mais pessoas para a luz, tirar essas pessoas da caverna ideológica e daí lutar contra o sistema. É a matéria da revista Exame. Polícia poderá prender pacientes com coronavírus que descumprirem isolamento. E aí tem uma outra matéria aqui que é da Folha de São Paulo. Quem pode ser preso pelo vírus, né? Então aqui, ó. Pena por desrespeito às determinações legais varia de 15 dias a 15 anos. Meu Deus! A deputada Choice, né? Ela já tinha tentado fazer algumas coisas sobre desobediência civil. Na verdade, a lei já existia. Ela queria colocar ali um adicional na lei para deixar mais poderosas as penas, né? Então para você ser punido de uma forma mais forte, mais agressiva. Nessa matéria aqui da Folha de São Paulo, ele inclusive tem um trechinho que fala assim, se não cumprir, a pessoa infectada ou suspeita de estar contaminada pode ser presa. Então assim, eu acho que para mim, pessoalmente, Gustavo, o que pega nessas matérias é justamente esse pode ser. Eu fico imaginando... E a suspeita, né? Isso, a suspeita. Exatamente. Eu fico imaginando a gente lá na feira, primeiro que tem esse disco aglomeração que eu achei uma palhaçada, né? Que é mais uma forma de fiscalizar a nossa vida. Recentemente, eu acho que essa semana entrou aí alguns acordos em relação à telefonia celular, etc. Eu estava falando, eu fico imaginando a gente lá na feira e aí primeiro que alguém já liga e fala assim, ó, tem uma aglomeração. Uma feira. Ok. E aí, de repente, uma senhorinha lá no cantinho que está pegando ali a banana por 40 reais, sabe essa coisa? Ela dá uma tossida, pronto, acabou. A senhora é presa. Então, né, a mão da lei está muito pesada. A gente precisa disso, realmente, Gustavo? Não foi muito pensado, né? Não pararam para pensar com profundidade nas ações que foram tomadas aqui no Brasil. A gente está percebendo que a curva do caso de números, né, e óbitos no Brasil passa longe de ser da mesma curva de vários países do hemisfério norte, porque lá está no inverno, temperatura mais baixa, o vírus tem uma sobrevida maior no ambiente, então acaba se alastrando com mais facilidade. E a gente está percebendo que no Brasil, a nossa curva, se você for analisar o jeito que a curva era, já se percebe que quarentena horizontal não é necessária, porque nós não temos o mesmo grau de velocidade do alastramento que os países do hemisfério norte. A gente vê vários países que a mídia faz questão de não mencionar, ela faz questão de não mencionar, que países que fizeram isolamento ou distanciamento social ou isolamento vertical, tem uma pequena diferença, não vou entrar nisso agora, mas, por exemplo, Taiwan. Taiwan não fez isolamento horizontal, eles simplesmente fizeram testes em grande quantidade, descobriram as pessoas que estão, pediram para as pessoas que estavam com algum suspeito ou comprovado com Covid que se isolassem nas suas próprias casas e que se estivessem muito mal, aí fossem para o hospital. Mas, resumindo, Taiwan tem um número de óbitos extremamente baixo proporcionalmente ao número de habitantes que eles têm. Isso aconteceu em vários outros países, Bielorússia, o Japão também, os Estados Unidos, que a mídia fica falando, tá vendo, Donald Trump viu que é sério, ele também mandou estender. Não, estender é em questão de período, porque a maior parte dos Estados Unidos as pessoas estão trabalhando, obviamente, seguindo alguns critérios de segurança, mas lá a economia está funcionando em grande parte, a não ser em Nova York, que é uma cidade muito grande, teve uma aglomeração muito grande e também teve umas falhas do governo esquerdista de Nova York logo no início, principalmente da chefe da saúde lá, da Secretaria da Saúde, que falou para todo mundo que poderia ir para Chinatown, que continuou recebendo chineses e é uma história longa, mas foi um erro da esquerda lá, do governo de esquerda onde ele chega no poder ele destrói tudo, né? Mas vamos lá, todas as ditaduras que foram implementadas na história da humanidade, todas, antes da ditadura chegar, primeiro, elas têm que desenhar, fabricar o medo. Quando a população está em um alto grau de medo, elas ficam dispostas a ceder suas liberdades e seus direitos a muito custo conquistados em prol de uma suposta proteção do Estado, como se o Estado fosse ser o todo protetor e o Estado tem como principal função proteger o cidadão. Tem que ser muito ingênuo para pensar nisso. Quanto mais poder você vai dar para o Estado, pior vai ser a sua vida. Todas as ditaduras aconteceu isso, né? Você pode ver que na Alemanha eles pintaram os judeus como transmissores de doença, não sei se vocês lembram disso, mas haviam cartazes espalhados por toda a Alemanha como se os judeus comessem crianças, os judeus eram ratos que transmitiam doenças, que a culpa da peste na Alemanha era dos judeus. Isso foi cultivando na população alemã uma fobia, um medo dos judeus. Daí quando o Estado chegou para exterminar os judeus, o alemão não se importava, porque no ideário coletivo lá o judeu era um rato já. Então isso sempre aconteceu. Só que eram coisas, aquele tipo de coisa que a gente achava que só fazia parte das páginas do livro de história, dos documentários, mas não. Em 2020, nós estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil, em outros países, porque o medo que eles conseguiram gerar nos nossos corações abriu as portas para aquele lado ditatorial que já existia dentro desses prefeitos e governadores. Eles viram a oportunidade de ter um poder absoluto da nossa sociedade. Aqueles que têm a intenção estão fazendo engenharia social em uma velocidade jamais vista antes. E é o medo que está causando isso. O medo que é fabricado por essa narrativa da mídia o tempo inteiro que quer jogar na sua cara o número de mortos, o número de mortos, o número de mortos. Como a gente viu no jornal que tinha uma cidade que tinha um caso de um habitante com um caso de coronavírus. Aí depois de dois dias tinha quatro, cinco, não sei. Aí a manchete é cresce em 500% o número de casos. esse tipo de coisa que somado ao analfabetismo funcional que reina no Brasil há várias décadas graças ao patrono da deseducação faz com que as pessoas entrem nesse frenesi, nesse transe onde elas querem dar as suas liberdades e os nossos direitos para o Estado e achar que isso vai ter um final feliz. Não vai. O final disso vai ser tenebroso mas ainda dá tempo de dar meia volta. A militância, a insanidade ideológica chegou num grau onde as pessoas torcem pela morte, torcem pelo desastre. Eu falo isso todas as vezes e vou repetir. A esquerda, e agora quando eu falo esquerda o centrão se somou a ela porque está havendo oportunidade de derrubar o nosso governo, a esquerda, eles estão dispostos a destruir o nosso país desde que eles possam governar as cinzas. Enquanto, e a gente está aqui muitas pessoas caindo nessa lábia, pessoas inteligentes, sabe, Tef? Pessoas que até então achavam que eram cultas, que eram estudadas, que eram assim, esclarecidas, se deixaram cair nessa narrativa porque o medo ele acaba sobrepondo o racional. Então, a gente tem que acabar com esse medo da população. Tem todo esse cenário geral em cada um dos estados, feito pelos ditadores de cada estado, melhor não citar nome, já basta o Gustavo sendo preso, mas, enfim, a gente tem esses pequenos focos ditatoriais, mas é engraçado porque, como o Gustavo citou, o jornalista, ele vai lá na televisão, veste o terno, veste a gravata, se arruma bonitinho e fala, fiquem em casa, não saiam para trabalhar, se isolem, não sei o que, está fazendo o Cooper no calçadão lá no Rio de Janeiro. Aí, o governador de São Paulo, não porque é um absurdo isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o jardineiro dele está indo lá trabalhar, né? O meu funcionário vem, porque assim, quarentena é para vocês, o meu funcionário precisa cortar a grama da minha casa, porque isso é fundamental para a minha vida. A grama é essencial à vida, você está entendendo? A Cracolândia aqui em São Paulo, gente, a Cracolândia é o pior dos piores, porque isolamento social, vamos manter a vida sem aglomeração, diz que aglomeração para a velhinha que está comprando lá, o brócolis na feira, mas e a Cracolândia em São Paulo. Antes da gente iniciar a entrevista, eu estava conversando com o Gustavo sobre uma lei que ela apareceu aqui no dia 6 de fevereiro de 2020. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto que iniciou em 2019. Ela dispõe de diversas medidas enquadrando o isolamento, a quarentena, determinação de realização compulsória de exames, tratamento médicos específicos, investigações epidemiológicas, ou seja, se você está positivo com a doença, eles podem solicitar de uma forma muito boazinha que todo mundo da sua família teste ou fique em quarentena também. Então, assim, alguns pontos nessa lei que de alguma forma ela está até endossando o que os governadores e os prefeitos estão fazendo. Eu estava lendo a lei aqui e se você começa a juntar o quebra-cabeça, você consegue perceber que basicamente as nossas liberdades aqui foram para o beleléu. Porque tem uma parte da lei que fala que eles poderiam pegar uma pessoa, remover essa pessoa da sua família ou do seu meio se ela estiver suspeita da doença, da suspeita de ter o vírus. Essa questão é tão subjetiva, quer dizer que, vamos supor, se o Ronaldo Caiado quiser se livrar de mim, vamos supor, eu sei que ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele, mas digamos que ele queira se livrar de mim. Ele pode muito bem falar, você está vendo aquela pessoa suspeita, ela é suspeita, porque olha lá, o jeito que ela está andando, é extremamente subjetivo isso. Então há uma brecha aí que as pessoas podem usar para silenciar toda e qualquer pessoa que eles quiserem. Peraí, suspeita, a gente estava conversando, né Tef, se você está numa feira, por exemplo, e você espirra, Deus me livre de você espirrar, pode vir a polícia, o exército te pegar, te jogar no camburão, te jogar no escafandro aí, longe da sua cidade, da sua família, e vai estar seguindo a lei, eles não vão estar quebrando essa lei. E que isso dá um poder, gente, esse tipo de poder jamais pode ser dado a nenhuma instituição governamental. Nunca. Deveria ter uma cláusula pétrea, inclusive deve ter, não sei, mas deveria ter uma cláusula pétrea onde em nenhum momento, jamais, o Estado tem o direito de pegar um cidadão que não cometeu um crime e simplesmente privá-lo de sua liberdade. Sabe? Porque o motivo da gente ter criado a democracia, o motivo da gente ter todas as instituições, toda essa máquina funcionando, é porque a gente possa usufruir, gozar da nossa liberdade, tanto liberdade de locomoção quanto liberdade de expressão. E em uma lei que a gente nem estava sabendo que a mídia não lançou, ninguém ficou sabendo dessa lei. Eles conseguiram destruir isso daí. Debaixo de uma camuflagem muito florida, muito bonita, de ir pensando no bem maior da sociedade. É aquele tipo de pensamento, esses legisladores que fabricam esse tipo de papel gênico aí, é aquele legislador que acredita que a sociedade é burra, incompetente, infantil, incapaz de cuidar de si mesmo. São aquelas pessoas que criam leis como pais criam regras para os filhos. Sabe quando o pai fala, olha filho, acordou, escova o dente, fez cocô, limpa a bunda, toma banho, faz tarefa? Por quê? É uma criança, não é? Esses legisladores nos tratam como crianças para criar uma lei estapafúrdia dessa com essas brechas que podem destruir as nossas liberdades é uma obscenidade, é uma obscenidade, é o caminho para a ditadura. E aí que vem a parte que mais me deixa chateado. A gente aguentou 2018, o ano inteiro, a mídia falando que o Bolsonaro ia trazer ditadura. Bolsonaro, meia, meia, meia. Quando a gente vê, Bolsonaro é o único cara que está tentando pôr um pouco de sanidade na situação, na atual conjuntura e tentando defender as nossas liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de lutar pela nossa sobrevivência. Então essa lei, ela é muito capciosa, ela tem umas brechas ali que se você for prestar atenção, você não é mais nada. Se você estiver na rua e falar torto, espirrar, ou tossir, você pode ser jogado num isolamento qualquer aí ou alguém pode entrar na sua casa. Gustavo, todas as vezes o pessoal aqui do canal fala pra gente pedir para o convidado indicar alguma bibliografia, alguma coisa bacana aí pra uma leitura, um filme, uma série, alguma coisa aí pra o pessoal aproveitar ainda mais nessa época de quarentena, né? Então fica com a palavra aí, Gustavo, considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer por ter sido convidado mais uma vez, o bate-papo foi super legal, a gente teve, foi uma dinâmica muito interessante, é bom quando as coisas fluem, né, Tef? Eu acredito que você devia ter a sua lista de tópicos, mas a gente começa a entrar em um e no outro e a conversa vai indo, isso é muito bom, fica mais natural e eu acho até que os seguidores, os inscritos do canal até preferem assim, né? Então, agradeço, eu tenho uma gratidão muito grande por ter sido convidado, acompanho o canal Vista Pátria, gosto muito do Alan, Alan, né? Eu falo Alan, eu falava Alan, mas você me corrigiu hoje que é Alan, né? Gosto muito dele, é um cara muito inteligente, você também, parabéns Tef, se interada no assunto e eu gosto de conversar com pessoas jovens que não são de esquerda porque eu tenho uma admiração muito grande porque eu na minha juventude fui de esquerda, então essa é uma falha que eu tenho que carregar pelo resto da minha vida, eu acho que é por isso que eu luto tanto contra a esquerda hoje, né? Porque eu pude ver lá nas engrenagens, lá no fundo, né, do buraco, como é que funciona, daí quando você consegue sair dessa caverna, você toma como missão de vida lutar contra isso. Recomendação bibliográfica, galera, eu tenho um livro aqui que é o meu livro favorito, que eu já li ele umas três vezes, deixa eu ver se eu acho ele aqui, esse aqui, ó. Bom, todo mundo fala muito do Olavo de Carvalho, né, Olavo de Carvalho, eu gosto muito do Olavo de Carvalho, eu acho ele um cara sensacional, ele entende muito bem da questão brasileira, mas assim, eu tenho uma curiosidade muito grande também da geopolítica internacional e pra entender a mentalidade do esquerdista e pra entender a mentalidade daquela pessoa que não é, porque eu acho que esse lado psicológico, nessa guerra psicológica também é muito importante. Então, a minha recomendação é esse livro aqui, ó. Doze Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos, de Jordan B. Peterson. Tá? Esse aqui, isso não é tanto de anotação que eu faço. Esse livro é um livro que abre a mente do leitor, não só do lado político, só da nossa questão política. A política, ela tá na superfície, tudo acontece do ponto da raiz psicológica. E aí ele explica de uma maneira muito clara, muito clara mesmo, como que a esquerda, ela sobrevive no caos, como que a esquerda precisa do caos pra prosperar. Enquanto que o conservador, ele entende que deve haver uma ordem, o caos, ele é de certa forma necessário, mas você tem que estar com o pé na ordem e o pé no caos. E é muito interessante, eu li ele duas vezes, só de ter pegado ele aqui de novo da biblioteca, já me deu vontade de ler novamente. Então, essa é a minha recomendação. Então, pessoal, foi essa mais uma entrevista aqui para o canal Vista Pátria no quadro Pátria em Foco. Então, se você gostou e quiser acessar esta entrevista na íntegra, saiba que você pode ver completinha lá no canal de membros, tá bom? Então, foi essa. Muito obrigada, Gustavo, mais uma vez por ter participado conosco. E é isso aí, pessoal, até a próxima. Fique ligado aqui no quadro Pátria em Foco do seu canal preferido, Vista Pátria. Eu sou a Tefi Ferrari e essa foi a nossa entrevista de hoje. Tchau.